Sem os quais não é possível administrar uma cidade. O que você pretende fazer com eles? Subordinado ao dever maior de sempre servir à população? Vamos tratar os servidores públicos com muito respeito. Dialogando, até porque, como eu falei, eu sou servidora pública, eu sei o nosso valor na construção de uma sociedade justa, na construção de ações efetivas, no desenvolver, onde se realiza todos os projetos e todas as ações, é nas mãos do servidor público. Então é preciso valorizar e ter respeito e diálogo constante. Ok. Como o Socorro Delfino se posiciona em relação aos recorrentes escândalos da oposição em Cajazeiras? Bem, eu não trato nada de escândalo, de vida pessoal, de nenhum opositor. Como eu falei, eu não estou aqui para discutir o que é certo e o que é errado de parte de outras pessoas. Mas o que eu estou aqui é para trabalhar por Cajazeiras, discutir verdadeiramente política pública e mostrar como se faz política com ética e com respeito e responsabilidade. Escândalo, quem vai avaliar é o homem lá de cima e o povo, avaliando verdadeiramente quem é cada pré-candidato, avaliando a história de vida, avaliando cada passo, principalmente nas suas ações de servir o povo, na sua ação profissional, na sua vida. Então, Socorro Delfino é mãe, é mulher, é professora, é filha de Cajazeiras, tem a ficha limpa. E sempre trabalhei e peguei desafios e sempre consegui transformar e dar um resultado positivo para as pessoas que me confiaram. Nunca decepcionei, jamais irei decepcionar, porque meu nome é trabalho. Socorro, quem vai financiar...